Gente, se verde eu tô assim, imagina a Maduro. Uma geleia de mel, eu tô assim por cima, imagina. Dei cá, Nani. Você sabe por que as pessoas bonitas e inteligentes estão sempre ocupadas? Não. Depois eu te conto que eu tô super ocupado agora, tá? A gente pode nem brilhar assim diante de uma pessoa ofuscante. Sei lá, sabe se é mistura de lagarta? Isso, o que é isso? Quando essa canela assoprar, seu recalque vai pastar. Ah, se mate, pelo amor, o que mais que fazer, querida? Tem mais o que fazer, viu, meu amor? Meu amor, me respeita, tá? Quando meu pai, Cid Boiadeiro, não está aqui, quem manda sou eu. O imperador de Murundinho, tá, linda? Você está mal informado, querido, olha só. Dona Jo passou pra mim a gerência de sofrência bar, tá? Quem tá mandando hoje sou eu. Então você é meu subordinado. Que horror, gente, que horror. Que horror da tua unha. Que isso? Tá decadente. Porque o sofrência mesmo eu caguei, meu amor. Você já viu o povo que frequenta sofrência? O que tem? Um bote de sujeito com calça caque e sapatênis. Eu tenho um pavor. Sapatênis? Eu tô interessada nos botos aqui que produzem alcaxofra. Tem um monte de homem milionário aqui que pode investir na minha grife. É bicha pastor. É, é isso que eu quero. E você acha mesmo que alguém de bom gosto, de muito aquermo, pufa, vai vestindo seus panos de bunda? Pode estar salteindo. Deixa eu pegar aqui. O que foi isso? Tá com chique agora? O que foi isso? Pisoteei teu ego frágil aqui com a minha bota de cowboy. Ah, quer saber, velho, velho, francamente, eu tenho mais o que fazer. Fica aí. Fica aí no seu pisante que eu tenho mais o que fazer, meu amor. Eu tenho que gerenciar o sofrência e mudar muita coisa por lá, tá? E aproveita que o Ibope, a audiência, eu deixei lá em cima. Tá, meu amor? Tá bom. Esse bordão é meu, hein? Para que sou. Falando em audiência, cadê minha metade da laranja? Cadê meu marido maravilhoso? Saudade. Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá, maricó. Ai, maricó. Que linda. Que cara de rica que você tá. Todo de verde, reduzente, com todo do dinheiro. Amor, é verde pra dar sorte, tá? Mas assim, por fora eu tô toda Débora secozinha, mas por dentro eu tô... Eu tô toda cagada, Leandro. Tá com piririda mesmo? Não, não, cara. Pensa. A gente tem que arrumar um investidor pra nossa grife, entendeu? Eu quero dar o orgulho pra papai, Cid Boiadeiro, que é Diogo Vilela, entendeu? Maravilhoso que entrou pro elenco. A gente tem que dar o orgulho pra ele. Não se prepara. Se prepara, maricó. Porque eu já tenho uma notícia maravilhosa. Conheces Carlos Klein? Claro que eu conheço Carlos Klein. Produtor de alcaxofra, maravilhoso. Gato milionário. Exatamente, maricó. Como é que você sabe que ele é gato? A gente nunca viu a cara dele? Porque ele é milionário. Gato e milionário são sinônimos. Para, fala. Então, vocês estão dizendo por aí que Carlos Klein, um milionário, tá querendo investir dinheiro, muita plata, numa empresa local. Entrei no ovo, saí, estou chocada. Então já temos um investidor pra nossa grife, Bicha Pastor. Sim, pera, ele não está com tempo para receber ninguém, porque ele tá com a agenda lotada, mais lotada do que o meu caderno de conta titus. Cadê a agenda dele? Dá seu jeito. Dá seu jeito, viado. Sério. Eu preciso me tornar a Coco Chanel daqui de Murundinho. Então, já dei meu jeito. Já dei meu jeito porque ele tá no Muruntel. Então, tá cheio de segurança. Já tentei entrar escondido no Muruntel. Só que eu já sei tão linda, tão linda, tão linda, que os seguranças me viram e me expulsaram. Antes eu não fiz nada, nada. João, bota uma música triste porque eu quero sofrer como uma mocinha de novela. É, que é isso, levado? Você vai desistir assim? Não, isso aqui não é novela, não, rapaz. Você tem que lutar, tem que ser forte. Lindomar já estava na rua, seu gostoso, gostoso. Eu estava na rua e todo mundo ficou me xingando, talarica, talarica, traidora, traidora. Nós somos cancelados. Isso tudo por causa dessas fake news aí do Correio de Murundinho. Mas não vai ficar assim, não. Você sabe que eu tô prontando aqui? Quem você tá prontando aqui? Fala pra mim, quem você tá prontando aqui? É, eu criou um dispositivo que tá junto ali da geleia, entendeu? É hoje que eu pego esse comedor de geleia. Aí você é um gênio, Lindomar, me beija, cara. Para com essas histórias. Você é um gênio, a gente ganhou a fama sem deitar na cama. Ué, ué, vem aqui me ajudar, vem. Calma, ajuda. Ai, ai, ai. Ai, que passa, que passa? O que houve? Ai, minhas costas travou tudo aqui. Me ajuda aqui, Lindomar, ajuda aqui. Ajuda, 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 ajuda. Calma, calma. Calma, ajuda, já vou fazer uma massagem, uma massagem. Senta aqui. Eita, calma. Eita, tá tudo duro. Eita, tá tudo duro. Melhorou? Melhorou? Tá bom, tá bom. Isso, aperta firme. Firme. Boa, agora sim. Agora tá gostoso. Forte mesmo, pode ir forte. Forte, forte. E vê aí. Vê. Ó, tá soltando, tá soltando, ó. Pescoço. Vai forte. Capre. Capre. Yeah. Não, então é assim, nem... Nem desfaça mais, né? Não, não é nada disso que você tá pensando, não, ué. Pensando? Eu não tô pensando não, meu amor, eu estou vendo. Tá bom? Não, e olha só, pra pagar aí, a cubana que te satisfaz. Toma que deu 50, ai, ai. Eu quero, eu quero, eu quero. Me dá, me dá 50. Me dá 50, me dá 50. Você quer? Não. Eu quero 50, me dá 50. Deixão, você vale 50. Esse dinheiro é falso, devolve, você tem que pagar o táxi. Já fica achando assim que o lindo Amaro tá botando o alarme na geladeira pra pegar o boy que tá comendo a geleia. É, ele só foi me ajudar aqui com a massagem, fica travou aqui no pescoço, ué. Cara, eu não acredito. Mas eu vou falar isso pela primeira vez em toda a história do vai que cola. 11 temporadas. Ferdinando, tinha razão. Pra vocês verem como é que é a coisa da fake news, você tá vendo? Vai espalhando, vai espalhando, porque o povo vai acreditando. E olha, eu vou te falar uma parada, eu tô super fiel nessa temporada aqui, tá? Eu tô monogâmica sinistra. Eu tive a oportunidade de pegar o menino da plateia, gato que saiu aqui fazer xixi, não sei o que ele foi fazer. Tá? Mas eu não peguei por causa de você, porque eu, eu te amo, cara. Coitada da Jéssica, tá sofrendo de amor, ela tá sofrendo de amor. Coitada, coitada. Pois é, mas pelo que eu tô vendo aqui, vocês dois estão apaixonados. Por quê? Não, tem mais disso não. Olha como tem gente inútil nessa casa. A essa hora, ninguém me trouxe nem um jantar, nem um café, nem nada. Olha pra falar nisso, eu vim aqui, eu vim trazer um lanchinho e um chazinho pra você. E pode comer na cama mesmo, que aqui nessa casa não tem frescura. Ah, não, um chazinho só. Muito obrigada, dona Ju. Você adivinhou que eu queria só o chá. Então eu vou deixar aqui, ó, que se você quiser, depois você come, tá bem, meu amor? Muito obrigada, dona Ju. E que tem esse chazinho? Não tem nada, a caneca tá vazia. Deveria ter um pouquinho, né? Vai, Victoria! Geralmente, eles estão colocando esse chá, sabe o quê? Climão, limão de climão, meu bem. E muita maldade no meio, é verdade. Maldade aqui é contigo, né? Olha, aqui na minha casa, a gente pode assim ser meio doidinho, mas é todo mundo com um coração gigante. Ai, faz-me rir do que andas dizendo, dona Ju. Olha só, dona Ju. Todo mundo sabe que aqui dentro ninguém se aceita, ninguém se gosta. Todo mundo se negladinha aqui dentro. Que isso? Toda família tem sua treta. Eu tô me sentindo em casa. Nossa, eu não tô muito bem. Eu não tô... Tá me dando sono. Tá vendo só? O seu papo de família cansou. A nossa Betinha maravilhosa. O que é isso? Já aconteceu? Vai. Ela capotou, gente. Por que ela pode deixar, pelo amor de Deus? Eu peguei o chá lá no Sofrência. Me disseram que foi o Ferdinando que fez. Eu sabia. Só pode ser. Ele pegou esse chá pra dar pra aquele marido dele, pra matar, que ele não aguenta mais aquela cubana. É isso? Você não fala isso. Ferdinando, jamais faria uma coisa dessa. Menininha, agora, o que a gente faz? Ela não tem que cantar? Ela não vai cantar? Ela precisa cantar, porque se não tiver show hoje, senão, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer agora, meu pai do céu? Será que ela tá respirando? Eu vou embora, porque a gente vai sair do nada. Eu vou embora, não. Você vai ficar aqui comigo segurando essa. Espera. Vamos ver se ela tá respirando. Ai, meu pai do céu. Olha devagar. Calma, gente. Vai, vai, vai. Deu uma bocadinha. Deu? Eu tô achando que ela vai dormir agora até amanhã. Não, mas o que a gente faz agora? Agora? A gente grita. Aaaaaaah! Parou! Para de gritar! Para de escandalosa! Não é ridícula gritar no ouvido dela! Deixa ela dormir, coitada! Gente, ela não pode dormir. Ela não pode dormir. Sabe por quê? Se não tiver show hoje, meu bem, os caminhoneiros vão quebrar toda a cidade. Olha isso. Fica, louca, a caminhoneira Sula Miranda, tá? Ô, Aguilis, tu tem certeza que tu é amiga íntima dela? Gente, é que eu tava nervosa e eu misturei. Só isso, misturei, misturei, misturei o fã-clube. Foi isso, só isso. Ai, meu Deus. O Madi! O quê? Eu tava aqui pensando. Quando eu fui no quadro de Alejandro, a Alejandro tomou o chá e tá tombada. Ela tomou o mesmo chá que Ferdinanda levou pra Alejandro. Isso tem mão de Ferdinanda. Eu sabia, eu sabia! Vou matar com as minhas unhas daquela Ferdinanda, mas antes eu tenho que resolver um problema muito maior, meu Deus do céu. Que problema, gente? É assim que se ela não vai cantar, tinha que ter alguém pra cantar no lugar dela, assim, de boiadeiro, não está aqui. Então tinha que ser alguém que soubesse... Mas alguém quem, gente? Eu já sei quem. Alguém que sabe das músicas dela, alguém que tem o perfil dela, alguém que tem a mesma estatura dela e alguém que sabe exatamente saber emanar as emoções dela. Eu só penso numa pessoa. Eu? Fumade Etus. Etus, eu nem vou falar. Olha só, não fique olhando pra mim o que eu tenho a ver com Roberta Miranda. Terezinha, olha bem, você não acha que parece? Vou ter que concordar com a Agnes dessa vez. Olha lá, o branquinho do olho é igualzinho de Berta Miranda. Se você pensar bem, quem usa óculos, vê de loja, você não vai nem perceber, passa batido. É verdade. Aqui, ó. Por quê? O que é isso? Tem droga aqui nesse café? Que droga? Não tem droga nenhuma. Isso aí tem cafeína e minerais. Pode provar que eu tenho certeza que você vai gostar. Não bebe, não bebe. Esse café tá dando efeito colateral nos exércitos. Eu tô normal, eu tô normal. Não, eu vou beber sim, sabe por quê? Porque eu sou do contra, não obedeço a minha mãe. Acompanha com uma broinha. Olha, vou te falar, esse café tá... Gente, me dá um negocinho, ó. Olha, em 11 temporadas pela primeira vez fez uma coisa boa, hein? Não são 11 temporadas, eu entrei na oitava temporada. Agora, gente, se eu conseguir agradar a Jéssica, que é enjoada pra caramba, é porque o café tá bom. Eu sou enjoada. Eu sou enjoada porque vocês ficam me enjoando. Filha, tá enjoada, toma um café com uma broinha. Não, gente, inclusive eu tô super sem fome. Eu tô enjoada mesmo. Tá grave? Que isso? Deus me livre. Bate na boca. Bate na boca, Roberto Cruz, incrédulo. Deus me livre, depois se a menina tem um filho, vai sobrar pra quem? Pelo amor de Deus, agora vem cá, eu tô indo ali no sofrência, pode comer a minha broinha numa broa, tá? Aqui, eu vou buscar mais café porque o tal do Zezélio aí, ó, esse senhor aí tomou o café todo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, Murudinho, bom... Jéssiquete, que saúde, hein? Coisa maravilhosa. Jéssiquete, tem uma pergunta pra te fazer, tu gosta de sair? Açaí? É. Aham, por quê? Topa açaí comigo? Gente... Lacraia, eu já falei que eu tô namorando. Ah, então, é exatamente por isso, eu tava até pensando assim, em fazer um... um brilho pra o mar, entendeu? Tipo, tu sair com o Lindomar, assim, nos dias pares e ficar comigo nos dias ímpares. Igual a gente fazia na época, que era eu, o Michael, você... O que que tu acha? Isso era naquela época, quando vocês eram os meus crushes, minhas regras, tá? Hoje em dia, eu já te falei, eu estou monogâmica. Você tá de sacanagem, né, ô, Jéssica? Porra, você é monogâmica? Isso, eu... Outra coisa, eu sei que lá no fundo, lá no fundo, tu é louca por mim ainda. No fundo, lá no fundo, não é? No pré-sal, só se for. Peraí, o que que tá acontecendo ali com... Ei, ei, ô, Zezélio, o que que tá rolando com ele ali? Você tá bem? Eu tô super normal, cara. Sério. Fica senhora! Mano, um trabalho de corpo espetacular, eu vou te falar... Bom, tá tudo certo, já que você não tá nem aí pra mim, eu vou... É tomar um golinho desse café aqui, pra me dar energia. Até mais tarde, porque eu tenho muito trabalho a fazer na novela aí que eu tô trabalhando aqui. Novela? É, sim. Por quê? É novela. Não tem problema. Você não tá sabendo? Não. Não te contaram? Não. Não te contaram? Você não tá sabendo? Ô, Jéssica, depois do filme que eu dirigi lá nas Arábeas, eu fui convidado pra fazer uma novela aqui em Murundinho. Sério? É sério, meu amor. E a novela se chama o quê? Café com Aroma de Mulher. É um remake aí daquela novela antiga. Agora você adivinha quem é que é o diretor da novela? Quem? Sou Joe Lacrae Jackson. Gente, diretor!